Olá, amigos e amigas, não vamos nadar, nadar e morrer na praia. Vamos fortalecer o isolamento social e usar a máscara contra o Covid-19 e lembrar que a vacina está chegando, mesmo contra a vontade de Bolsonaro. Vamos à nossa matéria de hoje? A NET Globo colocou os cabos na cidade do Rio, pagos pelos cariocas. O então prefeito da cidade, César Maia, fez as obras conhecidas como Rio Cidade, permitindo, na ocasião, de graça, a passagem dos cabos da NET pelo subterrâneo da cidade do Rio. A CPI, terminada em junho de 1996, concluiu que a NET Rio foi beneficiada pelo projeto, pois realizou a implantação dos cabos sem arcar com os custos e o desgaste devido aos transtornos causados por obras em ruas e calçadas. A ação pede também que Maia Conde e a secretária municipal de obras, Angela Fonte, sejam condenadas por improbidade administrativa e tenham que ressarcir os prejuízos da prefeitura. A ação popular que entrei para que a Globo pagasse a prefeitura os custos da instalação na cidade dos cabos foi arquivada porque meu advogado perdeu o prazo. A gente constata também que nós, todos os brasileiros, estão pagando na conta de luz pelo apagão do Amapá, mesmo ele tendo sido provocado por uma empresa privada espanhola, Isolux. Lembrando que quem consertou foi uma estatal, a Eletrobras. Lembre-se, isso é cultural no Brasil. O carioca é otário e eu sou duplamente otário, pois esse malandrão carioca que sou, eu, além de ter pago para a instalação na cidade dos cabos da NET Globo, ainda pago atualmente pelos serviços da NET Claro TV em minha casa e estou sem sinal desde quinta-feira, 27 de 2. Hoje, dia 4 pela manhã, o técnico esteve em meu apartamento, tocou a campainha e quando abri não era ninguém. Interfonei para a portaria do prédio e o porteiro avisou ao técnico e ele disse que não iria me atender. Perguntei o nome dele e ele mandou ligar para a NET para saber o seu nome. Minha esposa ligou para a NET para cobrar o conserto e lá informaram que eu impedi a entrada do técnico. Ufa! Agora, tarde, dia 4, chegou o técnico Deleon. Segundo o próprio, o seu nome é em homenagem ao zagueiraço do Grêmio e ele, como um craque, finalmente consertou minha NET Claro e já posso assistir ao futebol no Premiere. Está vendo? Faça o juiz à fama de carioca esperto. Rio de Janeiro, 4 de março de 2021. Por favor, inscreva-se em meu blog, Facebook, Twitter e YouTube. Dê um like e compartilhe este vídeo. Um beijo no coração e obrigado pela atenção. E aí E aí